Jardel Meu pai pediu, com gratidão esse desejo ele cumpriu Voltar ao ferroviário, vestir de novo o manto coral E agradecer à escola magistral, que o fez jogador fenomenal Minguas de trago só falam que é ruim, tem coisas boas que acontecem com ferrinho Jardel, 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 Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu Jardel, Jardel, Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu No marco zero da barra, Jardel foi pra Portugal Corrigindo a roupa de Cabral Portugal deu rei pro Brasil Jardel rei em Portugal Mas pra vencer os reveses da vida É bom voltar ao ponto de partida Ferroviário é tudo de bom É fã Jardel na essência do coração Minguas de trago só falam que é ruim Tem coisas boas que acontecem com ferrinho Jardel, 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 Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu Jardel, Jardel, Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu Do marco zero da barra, Jardel foi pra Portugal Corrigindo a roupa de Cabral Portugal Portugal deu rei pro Brasil Jardel, Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu Jardel, Jardel, Jardel Gol de cabeça, supermário é troféu Vá de cabeça, supermário é troféu Jardel, 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 Jardel Transcrição e Legendas Pedro Negri